Eu presumo ser um arquiteto formado aqui em São Paulo, na Universidade Mackenzie, e tendo nascido no estado do Espírito Santo, que é o estado ao norte do Rio de Janeiro, entre Rio de Janeiro e Bahia. A família da minha mãe é de lá, imigrantes italianos que já desembarcaram lá. Já chegaram aqui casados com dois filhos. Minha mãe foi o primeiro filho nascido no Brasil. Meu pai é de uma família baiana, porém que foram para o Rio de Janeiro, meu pai estudou engenharia no Rio de Janeiro, formado já, foi construir uma ponte lá no Espírito Santo e casou com a filha de um empreiteiro italiano que encontrou lá, eis a minha origem. Com isso, o meu nome é todo da família do meu pai, que é Mendes da Rocha, origem portuguesa, sem dúvida nenhuma. Eu não fui registrado com o nome da família da minha mãe, que é Terence e o Serafine, mas eu vim com meu pai e a minha mãe para São Paulo quando tinha 5, 6 anos de idade e nunca mais saímos daqui. Minha mãe era professora de formação e trabalhou com concurso no governo, etc., na escola pública, como professora. Portanto, me educou com esses horizontes, sendo que meu pai engenheiro, você pode imaginar por que eu acabei arquiteto. O meu interesse na arquitetura surgiu, se isso não for muito prosaico dizer, pela própria questão da arquitetura, quando eu percebi que, diante da engenharia que eu tinha sido educado, vendo meu pai, meu pai era professor da escola politécnica da Universidade de São Paulo, tornou-se um homem muito ilustre enquanto engenheiro, um pequeno parênteses. E professor de uma cadeira cujo título hoje está desdobrada, essa cadeira, mas é uma maravilha, porque é navegação interior, portos, rios e canais. Eu, então, me apaixonei sempre por essa questão toda e, talvez de um modo edipiano, sempre tinha escrúpulo de eu também ser um engenheiro, não sabia. E percebi, com tudo isso, entretanto, a questão da transformação da natureza. Quando eu percebi que a arquitetura, justamente, se dedicava a isso, a construir a cidade, digamos, a realizar o habitat humano no planeta, eu me encantei com a questão e não tive muita dúvida. É claro que eu tinha colegas, alguns outros, que também foram estudar arquitetura, trocavam-se ideias, e foi se formando um clima, um cenário muito propício quanto à idealização da ideia de arquitetura como forma de conhecimento. Eu fiz um curso, seja o que for, mais dentro da minha cabeça do que na sala de aula. Arquitetura é, há um tempo só, não partes somadas, mas, há um tempo só, arte, ciência e técnica. Eu vejo, não só eu, eu concordo com quem vê, assim, arquitetura como uma forma peculiar de conhecimento, peculiar ao gênero humano. Nós nascemos arquitetos. Quando o homem escolheu habitar uma gruta ou ficar em torno daquela fogueira, três ou quatro que fosse, estava fazendo uma casa, uma cidade, etc. Se você sabe o que você quer dizer, no caso da arquitetura, o que você quer construir, a técnica impõe o material, etc. A construção é ela que prefere, não é você. Conforme a ideia, é como um discurso. As palavras se impõem para você dizer aquilo. Você não pode hoje fazer uma ponte de pedra sem aglutinante nenhum, sem cimento, mais. Poder pode, vai repetir uma ponte romana, de arco, etc. Portanto, é uma questão de realização de necessidades e desejos humanos. Sempre, portanto, urgente o fato de fazer isso ou aquilo, construir. Porque o arquiteto vê, não só o arquiteto, mas digo, vê com muita clareza o arquiteto vê que nós estamos, enquanto ser humano, enquanto vivente, condenados a transformar a ideia em coisa. A pura ideia ninguém sabe o que é nunca. Assim como uma poesia, você tem que escrever com as 25 letras do alfabeto, seja lá em italiano, em inglês, em português, na língua que for, 25 letras. Os recursos são muito poucos. A imaginação é infinita. A palavra criação não me agrada. Eu não crio nada. O fruto do trabalho não é uma criação. É uma conclusão de uma reflexão objetivamente dirigida para essa dualidade, necessidades e desejos. A necessidade tem um sentido pragmático, prático, absoluto. Sentar para comer é mais confortável, então a cadeira é necessária. Então, para as necessidades, é fácil descrever as virtudes da cadeira. A inclinação do encosto, a altura em relação ao plano da mesa, se é para escrever ou para comer. Já em relação ao desejo, é indizível, digamos, o horizonte da questão. Esse desejo tem a ver com o sentido, que também é indizível, mas a configuração daquilo que chamamos beleza. Ou seja, o objeto dessa questão, produzir a beleza, é seduzir o outro. Para falar a verdade, talvez seja ignorância minha, não sei bem o que quer dizer brutalismo. Manter as edificações, os objetos, com a aparência exata do material com que foi feito, por exemplo, deixar o concreto armado sem revestimento, etc. Se for isso, um dos aspectos do brutalismo. Mas chamar de brutalismo não fica muito bem, na minha opinião. Porque, afinal de contas, qualquer catedral medieval, gótica, qualquer catedral histórica, não se revestiu aquelas pedras todas, é sempre brutalismo. Nada mais brutalista do que uma pirâmide do Cairo. Portanto, não vejo muita novidade nisso, em você admirar. Fazer com que aquele atributo desejo na coisa surja da construção em si mesma, bem clara e visível. Acho muito constante na história do homem. Não é desse ou daquela época. Ou seja, para encurtar a conversa, como se diz, não gosto muito da expressão nem da definição brutalismo. Muito menos aplicada na arquitetura que se faz aqui no Brasil. Tudo que é essencial na América era de se esperar que fosse assim. O resto é colonialismo puro. Representar aquilo que eles são, não o que somos nós. O que queremos ser. Não somos nada, justamente. É um discurso que se inicia numa consciência que se forma, digamos, de modo novo, diante da exuberância da natureza que aqui estava, principalmente com o conhecimento dos nativos aqui, que tinham técnicas e modos de excelência do ponto de vista humanístico, que foram justamente massacrados, desprezados, pela estupidez da política colonial. Eu não sou bom vivã, na minha opinião, de um modo destacável. Eu vivo bem com meus amigos, tanto que todos eles, então, são bons vivãs também. Eu gosto muito de sair do escritório, sempre fiz isso. Cinco e meia, seis da tarde. Muitas vezes eu passei três, duas noites já passei, seguidas, sem dormir dentro do escritório para entregar um projeto, etc. Mas isso é uma exceção. Normalmente eu fazia assim, cinco e meia, ia para um certo bar, São Paulo tem vários, mas esse era mais dos meus amigos, era esse. E lá estavam todos os amigos, e você nem tinha uma mesa fixa, ia para o balcão, depois sentava um pouco numa mesa, na outra, era uma diversão. E saía dali tarde da noite. Mas você vê, por outro lado, eu peço desculpa eu mesmo dizer isso, mas me dá a impressão que, pelo interesse dos outros, a minha obra é bem feita. Portanto, eu me dedico muito ao meu trabalho. Agora, acabou isso, o resto é farra. O resto é o resto é o resto é o resto é o resto.